Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Valentina Pécora e eu estou de volta. Eu demorei, mas voltei. E agora, esse ano, eu vou estar por aqui bastante falando de flauta, falando de tambor, falando de outros tipos de flautas que eu também toco. Eu resolvi expandir um pouco o conteúdo do canal e espero que vocês gostem e aproveitem. Mas hoje vamos falar da flauta transversal. Então, muitas pessoas têm me perguntado se é para respirar pela boca ou pelo nariz. Na verdade, as duas formas servem. Depende do contexto. No geral, a gente vai respirar pela boca. Por quê? Porque a gente consegue captar mais ar em menos tempo. E quando a gente respira pelo nariz, o ar demora mais para entrar e entra menos quantidade no mesmo espaço de tempo. Então, acaba rendendo mais respirar pela boca. Só que a gente não vai respirar de qualquer forma. A gente vai precisar relaxar aqui a garganta e abaixar a parte de trás da língua. E vocês vão saber que estão fazendo isso, porque vocês podem checar com a voz e a voz vai ficar assim. Oi, tudo bem? Sim. Eu tô falando desse jeito aqui, tá? Então, isso quer dizer que eu abaixei essa parte. Se eu volto a subir, a minha voz volta ao normal. Então, não é para abrir a garganta assim, no máximo. É para deixar ela relaxada, tá? Então, pode pensar num bozejo. E tentar manter. Depois de que você solta o ar, você mantém a sensação do bozejo, tá? Quando é que a gente respira pelo nariz? Em algumas situações. Quando a gente tem, por exemplo, muitas semicolcheias seguidas e a gente não tem espaço entre elas para respirar. Isso acontece em algumas sonatas de Bach. Acontece também em alguns forrós do ormênto pascual, por exemplo. Cada um na sua área vai encontrar alguma situação em que, às vezes, é difícil parar para respirar. Porque não tem uma pausa na partitura, na melodia. Então, para a gente poder fazer isso, poder respirar, a gente vai fazer respirações curtas pelo nariz. Então, a gente está tocando e aí não precisa mexer na boca dura. Então, dessa forma, a gente não abre a boca e volta, que isso vai demorar um tempo. E, ao mesmo tempo, a gente consegue ir sustentando o fôlego até chegar num lugar que dá para respirar. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Foi um vídeo curtinho só para a gente voltar a se falar. E, aos próximos, eu vou desenvolver mais conteúdos. Se vocês quiserem deixar aqui sugestões nos comentários para os próximos vídeos, vai ser muito legal porque eu vou aproveitar já para gerar os próximos conteúdos. E se inscrevam no canal, quem não está inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!